Fala rapaziada do YouTube, sou o TASP, estou gravando um vídeo novo galera para o canal E hoje estou gravando uma nova série em ninjas galera Que eu vou estar jogando um jogo bem legal de ninjas E eu vou contar um ninja agora o meu nome sombra Brincadeira Então galera, eu acho que eu falei uma coisa assim que não é minha ímpia de falar galera Eu acho que eu não falei a minha ímpia de falar Tá Nossa galera, sou muito forte Ninguém vence de mim Tá, 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 tá Mano, sai, sai Caracas Só dá um soco galera que eu derrubei ele Ganhei galera Já fica deixando esse likezão aí galera Bem embaixo Se inscreva no canal E já podem deixar E já podem deixar ideias nos comentários galera Já estou com o meu nome Galera Chega Tá, já Tá, já Vem, vem Tá, já Boa galera, já ganhamos Ele estava cheio de vida, a gente matou ele Nossa galera, é muito legal o modo sobrevivência Galera Vai Tá, 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 tá Mano, galera Só levei esses danos Tá, mano Sai Mano, caramba Galera, o que eu perder agora Vou perder um round Ai Galera Galera, o elástico me acabou de me dar um susto aqui Mano, vai Vem Tá 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 Não, mano Galera Não Tá Vem Pá O monaco do Lucas agora é o favorinho Ele está vendo as garrazinhas Ele cortou essa arma aí Boa galera, vencemos Estamos agora no round de 4, mano Galera, o terceiro foi muito difícil Imagina Tá, tá Tá Boa Eita galera, já perdi vida Do nada Galera Galera, eu vou perder, mano Tá 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 Boa, galera Não, mano, dá um soco Vai Ai, mano, sai Sai, vem Toma ali na cara Hein, galera Segunda, dia 26 Vai ser o aniversário da minha irmã Então é por causa disso que eu tô pedindo like Agora vem Vem Pá 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 Mano, vamos indo aqui Vou treinar por enquanto aqui Pá 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 Mas eu já arranquei esse negócio aí de treinamento Eu também Ô galera, olha Olha o que o ninja pode fazer Ele dá cambalhota E ele E olha o que ele faz, galera Calma Caramba, mano Aham, viu, galera Mas Mas galera, olha Ele consegue fazer isso Dá uma cambalhota pra trás E Pá É que ele vai fazer Sofia, dá uma olhada Tá Eu só tô mostrando aqui Por enquanto O negócio aqui Pá Tá Nossa galera Eu sou muito violenta O Enxama já falou Enxamas Gustavo Boa Mano Tá Vamos Já vamos Tá Agora Ninja Ninja O Ninja Está aqui Pá Pá Tá Nossa mano Que chute violento Agora vamos Pro modo Sobrevência Eu posso Contra o Linch Só que eu tenho Que contra o tijolo Mas vamos ver Eu vou mostrar pra vocês O tijolo É muito forte Galera É impossível De vencer Dele Já Eu venci Já Eu nunca consegui Galera Nunca Nunca Caramba 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 Vem Oh Venho Não tá tirando a vida dele Oh Por causa É desse tijolo Aí Não Galera Tô quase morrendo Seu filho da mãe Sai Sai daqui Sai Tá Não Sai mano Galera Perdi Oh Morreu Mano Vai ter o segundo Mano Galera Caramba É complicado De vencer dele Mano Oi Tá Tá Mano O que O cara Só me venceu De um hit Ele ia pegar Na sua cabeça Por isso você Perdeu Que isso Mano Galera Vamos Com que Eu Vou ligar Um lado Sobrevivência Não tem Volume Aqui Mano Tá 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 Boa Tá Vem Que me dá Chute É Mano Que isso Chutou a minha Pena É Isso Eu vou deixar Caramba Esse cara Também Pra ficar Fugindo Vem Tá Para Tá Opa De De Meio Meio Toma Que mentira Toma Que foi Já vou dando um golpe nele Pá Mano Que mentira Tá Boa galera Só mais um Mano Chega Vem Pá Mano Sai Mano Caraca Boa Agora Eu sou Segundo Hoje Eu fui Eu já fico Que é ele Agora eu vou Contra Outra Pessoa Não Eu sou Ele Vai Não Eu Tô Sai Mano Sai Sai Mano Vem Dá uma boa Dora Não joinha Galera Mano Que mentira É Haki Não é Alive Tá Tanto Faz Boa Galera Pá Pá Tá Toma Ali Ah Não Galera Jogou Lá Pra Baixo Agora Pá Pá Mano Galera Não Pá Boa Vence Gaspop No ar Toma Ali Chupa Seu Carachoto Vai Vai Uou Mano Caraca Vem Caraca Toma Na cabeça Na cabeça Toma Na cabeça Caraca Pá Mano Eita Mano Galera Mentira Eu tô Apertando o botão Não vai E quando Nem tô Fazendo Um Negócio Aí Toma 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 Meu Caraca Vai Terceiro No rojo Terceiro Quatro Mano Galera Terceiro É Muito Ruim Mano Galera Já Vou Indo Pra Cá Já Vou Fugindo Desse Cara Mano Acabou Caraca Só Coit Tirou Quase Tudo De Vida Muita Não É Porque Cada Partida Você Fica Com Mesmo Ai Tô 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 Boa Galera Bem na Cabeça Não 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 Mano Ele Quase Morrendo Galera Não Que É Isso Galera Me Humilhou Cara Filho Da Mãe O Toné É Mais Difícil O Tá Tem Ah O Cara Que A Gente Veio Que A Gente Tava Vai Ainda Eu Acho Que Era O Cara Que A Mano Vai Vai Pá Tá Vem Vem Tá Se Meta Se Meta Começa Em Segundo Lugar Vem Pá Ah Mano Tá Mano Opa Dei um Golpe Mesmo Dando Bug No Jogo Boa Galera Vai Vai Venho Vem Seu Falso Solverinho I Pá Vem Vem Caramba Que É Forte Eta Você Deu Uma Voverinhada Bem na Cara Dele Toma Seu Seu Cara Quem Mandou Vim Pro Meu Mundo Nossa Mami Que É Bem Longe Dele Lindo Um Golpe Chega Tem uma Espada Broca Ô São Toma 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 Ele me empreendeu aqui. Mano, vai. Vem aqui pro bairro. Mano, caramba! Toma! 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 Não foi? Eu pego. Porque eu pensei que era você. Boa, vai! Toma! 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 Mano, galera, amanhã é domingo, mano. Domingo fera! Então aí amanhã só vai faltar um dia pro aniversário da minha irmã. Vem! E pá! Não deu exercício também, vai ter aula pra escola. Eu vou gravar pro YouTube, galera. Eu vou ficar na escola também. Vou gravar lá o aniversário da minha irmã. Eu vou mandar pro YouTube. Eu tenho qual... Faz uma... Ah, Simon! Caraca, o cara... Galera, eu vou morrer. Já! Morri! Morri! O que foi? Morri aqui de lourinho? Donor aqui. Deixa só like it. E aí...